A CIDADE NO BRASIL Se você chega e ela já passou, desta pra melhor, você faz o quê? Fica pra eu descobrir o que ela queria te contar, não? Sua mãe me chamava de Tony. Muito gostoso. Mas se esse lugar é mais estranho que você poderia imaginar, com gente que parece estar sempre te ameaçando, você faz o quê? Cai fora o mais rápido possível, é lógico. Tem gente que tem a alma repartida em duas. A desparte de fora faz coisas que a desparte de dentro não vê. Faça, antes de que sua alma seja repartida em duas. Pois é. Eu não fiz isso. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL